Por exemplo, né, esse rei, é muito bom esse momento de você começar a tatear o personagem, sabe? A caracterização dessa novela foi impecável. Você tá vendo, né? Os filhos teus estão todos impecáveis. E a minha caracterização, a caracterização do meu personagem, não é a minha pretensão, a caracterização do meu personagem é inacreditável, sabe? Você vai ver, é uma coisa, não tem nada a ver com o que eu tô aqui, é uma coisa... Você é outro, né, como Axa? Outro, outro. Eu tenho que chegar pelo menos duas horas e meia antes do horário de gravação, que o restante do elenco chega, porque eu faço um trabalho de caracterização minucioso, assim, sabe? A equipe toda é impecável, eles com toda a paciência começam, então tem todo um trabalho, sabe, de... Cabelo. Cabelo, mas é muito específico, assim, sabe? Você coloca aplique? Eu tô com mega hair e ainda coloco um, acho que é jumbo que chamam, né? Que fica até quase na cintura, assim, uma trança e... Aqui raspam, assim, aqui ao redor, três tatuagens, sabe, na cabeça. Ele é de tubarão. Então é uma... Tá sendo bem diferente, enfim. Os filhos teus eram conhecidos como povos do mar, né? É, é. Então, porque eles... A gente vê na história, né, que eles chegam em Israel, né, os historiadores acreditam que eles chegaram pelo mar. E aí por isso que também eles ocupam as cidades que estão à beira-mar ali, né, de Israel. Então pode ter essa ligação com as tatuagens. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.